Música Vamos lá Força, força 1, 2, 8 Vamos lá, sem dó Vamos lá 1, 2, 9 Quero mais um, vamos 1, 2, 10 Agora pump, grato, 10 direto 1, 10 direto, 2, mais raiva 3, bota raiva 4, vamos, raiva 5, 3, 4 1, 2, força 3, força 4, 5 6, vamos lá 7 8 9 30 Sem carga, lá embaixo Bora Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 1 1, 2, 3, 4 4 Bora, grato Vamos, vamos, vamos 5, 6, 7, 8 Sem dólar 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Obrigado por assistir.